Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. Hoje nós vamos conversar com a escritora Flávia Fignino sobre o seu livro Simplesmente Clichê. Flávia, querida, você está por aí? Sim, bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda, tudo bem? Sim, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Que maravilha! Bom, antes da gente começar, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar divulgando o seu livro, de você vir aqui conversar com a gente sobre a sua história e deixar que os ouvintes, leitores, seguidores conheçam você. Muito obrigada, tá? Eu imagino, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha obra, de falar desse caminho como escritora no Brasil e, enfim, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Me diz uma coisa, é a tua primeira entrevista em podcast ou você já fez? Não, é a minha primeira vez. Ai, que delícia! Responsabilidade, ingressar a nossa autora, né, gente? E live, tu faz live também ou não? Já, já fiz, já fiz algumas lives, sim. Mas podcast é a primeira vez, nunca fiquei meio assim, falei, como será que vai funcionar, né? Mas, é a minha primeira vez, sim, uma primeira vez e é por isso que eu tô agradecendo a oportunidade mesmo. É como se fosse, na verdade, uma live, só que diferente da live que a gente tá se vendo, né? Aqui a gente só ouve uma a outra, então, é como se fosse uma live, não se preocupe. Tá bom, pode deixar. Vou ficar aqui tranquila, tentar mostrar tranquilidade. Mostrar costume. Me diz uma coisa, você mora em qual estado brasileiro atualmente? Eu moro em Minas Gerais, eu nasci em Belo Horizonte e moro agora em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ai, meu Deus, eu fico toda arrepiada quando eu pego um escritor ou uma escritora de Minas, porque o meu sonho de vida é largar o Rio de Janeiro pra ir embora pra Minas Gerais, né? Eu adoro isso, me entende. Não, então venha pra Minas, aqui é muito bom. A terra é muito boa, o povo é muito bom, a comida, a cachaça, tudo em Minas é bom, gente. Pão de queijo, né? Ai, pão de queijo! É o único lugar do mundo que a gente come pão de queijo com queijo dentro, você já viu isso? Gente, como é que pode, né? O verdadeiro pão de queijo é só em Minas mesmo. Aqui o que a gente tem dentro do pão de queijo é ar, não é queijo, não é ar. É verdade. É verdade. Venha tomar um cafezinho com pão de queijo, melhor de todos aqui, cafezinho nosso com pão de queijo. É verdade. Isso, você conhece o Rio de Janeiro? Eu já fui, umas duas vezes só. Mineira é uma coisa pegada com a terra, né? A gente tem isso, mas eu fui, umas duas vezes. Uma quando era mais nova e uma quando era mais velha, mas eu acho lindo aí. Inclusive, escrevi o livro... Eu não escrevi... A cidade foi o Rio de Janeiro que eu escolhi pra ser a base do romance. Não foi aqui... É, foi o Rio de Janeiro. Quando você voltar ao Rio, mande mensagem pra que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, ouviu? Pode deixar, combinado. Bom, eu tô aqui com o teu livro na minha frente, Simplesmente Clichê. Antes da gente começar a falar sobre ele, eu queria que você dissesse pra gente se o seu livro foi publicação independente ou foi por editora? Foi por editora. Na verdade, eu mandei pra várias editoras e a editora viseu, foi que me contactou pra gente fazer a publicação. Não foi independente, eu não preciso comprar os livros, mas eu tive que pagar uma taxa pra essa publicação acontecer. Pra editoração, na verdade, né? Então, não foi nem assim, eu... E eu não tive que comprar, você tem que comprar não sei quantos livros, ter estoque, não. Eles é que vendem o livro e eu compro se quiser, mas não foi independente, não. Foi a editora, a editora viseu, lá de Maringá. Você sabe que a editora viseu, ela tomou um espaço no mercado muito bom e muito grande. Eu trabalho com vários autores da viseu e a viseu, ela tem se mostrado muito eficiente na diagramação, nas capas. Aliás, a tua capa tá lindíssima, gente. Vocês vão poder conferir essa capa no episódio do podcast, que é exclusivo sobre o livro. Então, vocês vão apreciar a beleza que tá essa capa. Ô, Flávia, como é que foi a produção dessa capa? Foi uma ideia sua? Foi. Foi junto com a viseu? Como é que surgiu? Então, foi uma ideia minha. A viseu, ela propõe três capas. Três, você tem que aprovar três capas, né? E aí, a primeira capa que eles me mandaram, eu falei, não, não é essa a proposta. Não tem nada a ver com o que eu escrevi, não é isso. Porque eu queria, assim, bem colorida. Eu falei as cores, eu falei a ideia e tudo. Só que eles fizeram de um jeito que eu falei, não, não era isso que eu tinha pensado. E aí, eu pensei, falei, não, eu quero... Aí, eu falei, eu quero uma mulher pensando muitas coisas, assim, um balãozinho. E aí, eu peguei muito, assim, mal e porcamente na internet e fui e montei. Mas não assim, do jeito que tá hoje, né? Falei, eu quero isso. E aí, eles, com a arte gráfica deles, que é muito boa, assim, muito boa mesmo. Eles falaram assim, ah, agora eu entendi. Então, eu falo, não, agora eu tô entendendo o que você tá querendo. Falei, é isso. E aí, ficou muito bonita mesmo, assim. Ficou linda, vai lá. É, ficou muito linda. E ela é roxa, eu queria roxa com amarelo. Isso. E o balãozinho, assim, ela pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? A personagem não queria uma caricatura. Porque quando eles me mandaram a primeira vez, tinha uma caricatura. Tinha uma cara de uma pessoa. Eu não queria que a cara ficasse, assim, ficasse o rosto. Eu queria deixar algo muito, assim, uma incógnita mesmo, pras pessoas pensarem no rosto dos personagens da maneira que elas queriam. E aí, foi essa a ideia e surgiu essa capa maravilhosa que eles, na hora que eles entenderam a minha ideia, ficou, assim, muito bonita mesmo. Eu sou apaixonada. Não, e esse lilás, esse roxo que tá na capa, super combinou realmente com esse amarelo mostarda que foi colocado. Era uma coisa, assim, belíssima. Esse balão cheio de coisas ali, realmente, uma mulher que está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Ficou muito bem feita essa capa. Eu amei. Agora, esse seu livro foi publicado agora em 2022 ou não? Não, foi em 2019. Foi no final, foi no meio de 2019. E eu mandei em 2000 e no final de 2018. Não, mandei em 2018 e eles publicaram em 2019. Foi mais ou menos um ano até chegar essa publicação, porque a gente passa por várias etapas da editoração, né? Sim. Já tem um tempo, então, no mercado, né? Gente, é o primeiro livro publicado ou não? Não, esse foi o primeiro. Aí eu tô escrevendo o segundo e, né, provavelmente eu termino no final do ano pra publicar também. Como eu falo em outro lugar, eu fico, a gente, eu demoro mais a escrever. Ainda não vivo da escrita, né? Infelizmente, mas, então, a demora pra escrever, ela acontece. Entendi. Então, simplesmente, Clichê é o seu único livro publicado. Isso. Ah, entendi agora. Gente, eu tô aqui com a sinopse do livro da nossa autora. Flávia, você me permite ler um trechinho da sinopse pra enterar aí a galera mais sobre a sua história? Claro, claro, por favor. Gente, eu vou ler aqui pra vocês só um trechinho da sinopse da nossa autora, Flávia Firmino, do livro Simplesmente Clichê, tá? Simplesmente Clichê conta a história de Elisa, uma mulher que se viu diante de várias batalhas travadas com ela mesma, ao tentar, a todo custo, sobressair na vida com seus próprios méritos, sem depender de ninguém, pois perdeu aqueles que ela acreditava serem seus pais, muito nova, e foi muito bem criada por sua tia Lilia. Fundou sua agência de publicidade junto com suas amigas Linda Almeida Sullivan e Maria Isabel Maia Mendonça. E agora, estavam ali com um grande problema para resolver, pois Isabel queria dar a oportunidade para seu cunhado, Eduardo, depois de voltar do exterior para que trabalhasse na agência. Elisa não queria de forma alguma a permanência daquele homem trabalhando na agência e nem em sua vida, e tinha seus motivos, um segredo que ela guardará durante seis anos. Essa sinopse, Flávia, foi você que construiu sozinha ou você teve ajuda? Não, fui eu que fiz sozinha. Na verdade, ela foi a sinopse que eu mandei para as editoras que pediam uma sinopse e o livro. Então, eu mandei para a editora, previseu essa sinopse. Na verdade, eu não queria ela tão grande, porque era uma sinopse de apresentação. E acabou ficando a sinopse do livro mesmo. Eles adotaram ela para colocar na contracapa. E foi eu que a fiz, assim, que eu tinha que fazer, mandar o livro e mandar a apresentação. Então, foram várias tentativas, né? Então, foi eu que escrevi. Entendi. Agora, esse nome simplesmente clichê, como é que surgiu esse título? Como é que a ideia desse título apareceu para que você intitulasse ele como o nome da tua obra? Então, assim, quando eu comecei a escrever o livro, ele ia ser um conto. E eu ia mandar para publicar em revistas que publicavam contos curtos, né? E acabou virando. E eu comecei a escrever e falei, não, isso aqui não está um conto, eu vou continuar. E aí, eu fui contando, assim, ah, eu estou escrevendo um livro, vamos ver o que vai dar. E as pessoas perguntavam, é um livro de quê? Eu falei, romance. É um romance, né? Aí, falava assim, ah, aqueles romances, já vinha daquele jeito, né? Ah, aqueles romances clichê? Aí, eu, é. Aí, falava, ah, aqueles romances clichê? Eu falei, é. Aí, eu falei, gente, é clichê. E é isso, é simplesmente clichê, meu livro. E aí, veio o nome, entendeu? Gente, é muito legal. Agora, pediu. É muito emocional como é que surge o nome, gente. Foi isso. De tantas pessoas perguntarem se eu ia escrever, ah, é um romance. Eu falei, é. E até eu entender que, assim, aí eu fui olhar a fundo os romances clichês e o que que é. Porque, normalmente, as pessoas, eles rotulam os clichês como algo muito óbvio, né? E, assim, e não é tão óbvio, às vezes. O romance, sim. Mas o que acontece dentro do livro, tem várias outras histórias acontecendo, né? Eu falei, é, é, sim. É simplesmente clichê, é isso aí. E aí, veio, pá. É isso. É simplesmente clichê. Agora, a gente tem aqui, não só a Elisa, que é a personagem do teu livro, mas a gente tem o Eduardo também. E eles vivem, ou viveram, ou vão viver um romance que não deu muito certo. Eu queria que você dissesse pra gente quem é a Elisa e quem é o casal Elisa e Eduardo. Ah, sim. Então, a Elisa é uma personagem, assim, ela é a protagonista, né? E ela é dona dessa agência que ela criou, ela foi, ela, né, veio de uma base mais humilde, né? Foi criada pela tia. Então, ela era amiga da Maria Isabel, que acaba, né, tendo esse cunhado dela. Que são pessoas muito ricas e tudo, e ela sempre viveu nesse meio, mas sabendo da sua situação. Então, ela queria, realmente, ter essa agência e ter o seu lugar ao sol, vamos dizer assim. E faz de tudo pra isso. Mas o Eduardo e ela tiveram sempre essas idas e vindas, né? E nem dentre essas idas e vindas ela tem o Gabriel, que é o filho dela. Mas, assim, isso logo de cara eu já conto no início do livro, na própria sinopse também eu deixo a entender, né? Mas ela não fala pra ele, pro Eduardo, que o Gabriel é filho dele. E nessas, numa dessas idas e vindas, ele some por um tempo, né? O Eduardo some durante muitos anos e volta. E volta querendo, né, entender esse meio e tudo que ela trabalha. E é esse casal bem gato e rato mesmo, de... Eu te quero, mas eu não te quero, eu vou e volto. Mas quando ele retorna, né, de vez, ele fica. E aí é inevitável, né? Os dois não ficarem juntos, mas nessa coisa, assim, bem de idas e vindas. E quando eles se encontram novamente, não tem espaço pra outras pessoas na vida deles, né? E eles não conseguem entender isso. Então, é um casal que se descobre muitas coisas juntos também. Não é só o foco do casal. Tem outros... Vão ter outras coisas dentro do livro que vão acontecer em paralelo. E que envolvem os dois. E eles têm que resolver isso. Isso acaba unindo os dois mais ainda. Não só o fato do filho. Quando ela tem que contar pra ele. Outros envolvimentos familiares. Então, é um casal que vão... Vão estar mais maduros. Eles começam muito novos, assim, essa paixão. E depois, eles mais maduros, eles vão entender. Vão passar pra fase do amor mesmo. Do que é esse amor que eles não entendiam antes. E é o momento certo deles se encontrarem agora, né? Então, é um casal muito... Assim... Muito complicado, mas, no tempo, muito bonito. De ver o crescimento dos dois juntos, assim. Que maravilha! Esse seu livro tem quantas páginas? 438 ou 440? Acho que é 440. Para, 38. O digital está 552. É, no... É, eu escrevi um pouquinho. Você escreveu? Foi muito! E pra quem escreveu muito, né? Eu ia escrever um pedacinho, assim, do livro. Eu não ia escrever um livro, assim. Eu fiz um rabisco. E aí, eu falei, não, não dou conta de escrever. Eu acho que só isso, não. E foi virando. É, porque... Assim, a diagramação também aumenta o número, né? Então, se você escrever, sei lá, um livro de 200 páginas, provavelmente vai sair aí a 400, 450 páginas. Então, a diagramação realmente aumenta o número de páginas. Tanto no livro físico, quanto no livro digital, né? Que a gente conhece o e-book. Agora, você levou quanto tempo pra escrever essa história? Então, foi... Quando eu peguei firme mesmo, eu falei... Aí, eu até saí do meu emprego, que eu tinha. E falei, eu quero escrever. E, então, foi... Eu levei um... Acho que foi um ano. Um ano pra escrever, assim. Pra pegar firme mesmo. Eu levei um ano. É um termo bom. É. Porque eu escrevia e... E aí, no meio do caminho, no meio do processo, eu desistia daquela parte da história e reescrevia. Então, foi um processo bem, assim, de construção mesmo, das personagens, do envolvimento. Porque eu não queria um romance simplesmente clichê, só. Eu queria... É, e aí ficou esse nome pra mostrar, assim, que os clichês, eles têm algo, assim, sabe? E... Então, assim, eu escrevia e falava, não, eu tenho que ter essas histórias paralelas junto. Eu não quero focar no casal. Eu não quero ficar só o casal. Eu quero ter várias coisas acontecendo. Vários momentos acontecendo. Então, demorou um pouco pra terminar. E... Agora... Fala, conclua, desculpa. Não, e foi isso. Então, por isso que... É um pouco demorado mesmo pra escrever. Até a gente terminar e falar... Ai, acabou. E agora? Eu acho que terminar a escrita, né? É só um pontinho no meio do oceano que é publicar livros. É... Porque você acaba de escrever. Você fala, caramba, acabei de escrever. Uhum. Publicar esse best-seller. E não. A gente acaba de escrever. E aí tem... Quem quiser editora, tem o percurso de ser aceito em editora. Quem é publicação independente, tem que correr atrás dos profissionais para fazerem todo o processo de publicação, diagramação, revisão, capista. Enfim, é um trabalho árduo até ser publicado. E aí, quando você publica, você precisa investir na divulgação. Então, são várias etapas que o livro exige do escritor ou da escritora. Não é simplesmente escrever e bom. Então, é um processo longo e árduo, né, Flávia? Sim, é muito. Agora, você separou um trechinho para a gente aí do seu livro? Sim, eu separei aqui um momento. Eu vou ler um pedacinho bem curtinho, assim. Em que, bem no começo do livro, que o Eduardo, mais uma das idas dele, quando ele volta, e ele entrega um presente para a Elisa, né? Quando ela está se formando. Aí, eu escolhi esse pedacinho. Aí, eu posso ler? Bom, ótimo. Aí, começa assim. É isso. Nossa senhora, gente! Ô, Flávia, você é a única que escreve na tua família ou tem mais gente aí que escreve? Não, só eu mesmo. Só eu que escrevo. Maravilha. Meu pai escreveu algumas coisinhas, assim, mas nunca foi publicado. E era mais coisas para minha mãe, assim. Algumas coisinhas. Mas, assim, de escrever mesmo, só eu que fui me atrever. É isso. É porque escrever é audácia, né? É coisa de gente audaciosa escrever. Tem muita coragem para escrever. Você tem muita história, né? É, tem que ter muita audácia. Gostei. Pois é. É coisa de gente corajosa escrever e publicar livro. Agora, eu costumo dizer que nem todo leitor é escritor. Mas, todo escritor, ele precisa ser um excelente leitor. Como é que é a tua relação com a leitura, Flávia? Você tem o hábito? Você não lê? Como é que isso funciona com você? Nossa, eu leio muito. Eu estava, inclusive, ontem, eu estava conversando com umas amigas que elas brincando comigo, falando assim, Não, como é que elas falaram comigo? Não, uma criança que lia desde os seis anos de idade que tinha pedido à mãe para fazer conta na biblioteca. Não, essa aí não existe. Eu falei, era eu. Eu, desde muito nova, assim, eu lia muito. Eu, inclusive, brinquei com elas e falei assim, Não, eu estava lendo um dia distraída na rua, morava em Valorizante. E eu caí dentro de um bueiro, assim, me fiquei presa, porque eu estava andando e lendo. É, assim, mentira! É, de tanto que eu sou apaixonada, assim, com livros e eu tenho muito, assim, e é diversificado, assim. Eu gosto de ler de tudo um pouco. Eu leio muito romance, claro, contemporâneo, né? Eu gosto muito da Merrin Case. Da Merrin Case, que eu acho que é uma das que eu busquei esse incentivo, porque ela escreve romance, contemporâneo, e falando desse, né, desse universo. E eu gosto muito também de Jane Austen, a minha paixão, é a minha escritora preferida. Já li todos os livros dela umas 50 vezes. Mas também gosto de livros de suspense, né? Gosto de livros mais puxados para o drama. Tem fases, vamos dizer assim. Eu tenho alguns momentos de fases. Tem momento que eu quero ler só esse tipo de escrita. Você tem outros que... Então, eu sou muito leitora. Uma leitora bem assídua mesmo. De comprar muitos livros. De ter ficha na biblioteca desde criança. Que me lembra. Eu acho que era a única criança que fazia isso mesmo. E a escrita vem disso, eu penso. Porque eu gostava muito, eu acho muito lindo esse universo, sabe? A pessoa sentar ali, imaginar uma história e viver aquilo e fazer com que você vive. Então, quando eu pergunto assim, você tem um livro que você não gosta? Eu falo, olha, os livros que a gente... Não existe livro ruim, eu falo, sabe? Porque uma pessoa sentou ali, escreveu, ela se propôs. Então, eu falo, tem livro que não funciona para a pessoa. Para mim, às vezes, um livro de terror não é um livro que eu gosto. Não é o universo muito que eu habito. Mas eu não posso dizer que é um livro ruim, né? Porque alguém imaginou aquilo. Alguém sentou ali para escrever, né? Eu sou fascinada com esse mundo, assim. Na minha casa, a gente tem muitos livros espalhados por aqui. E o que você está lendo agora? Eu estou lendo um livro da Meryn Kiss, que é Dando um Tempo, que chama. Um livro de romance contemporâneo também. Então, agora eu estou no comecinho. Eu li, no passado, eu estava lendo um livro da Agatha Christie, que é o último que eu li, até para ver o filme mesmo. Que é A Morte no Nilo. E aí, agora, eu gostei do livro bastante. O filme me decepcionou um pouco, porque... Não a questão do filme em si, que é belíssimo. Nossa, é muito lindo tudo. Eles fizeram... Você não viu o filme, não? Não, mas eu li o livro. Então. Ah, então já estou dando esporte. Não, mas não. Então, assim... O que me magoou? Porque, assim, eu fico muito chateada quando pegam livros maravilhosos. E, na verdade, a maioria dos filmes, se você for procurar, vem de livros, né? As pessoas não sabem, mas... Vem de livros, gente. Então, né? Porque eles não precisavam... Eu sei que a linguagem do filme, ela é diferente da linguagem do livro. O livro, ele é mais profundo. O filme, ele precisa ter uma linguagem mais rápida, né? Mas, senão, você vai ficar três horas num filme. Mas não precisava... Eu precisava ter encurtado... Como é que eu vou te explicar sem dar spoiler? Os personagens. Não tinham coisas no livro que precisavam ser ditas. E não foram ditas, entendeu? Para... Esse é o grande problema das adaptações, na verdade, né? Eles querem produzir um filme baseado, entre aspas, no livro e acabam, às vezes, não dando para o pessoal pontos importantes, né? No livro faz sentido. Então, eles têm que adaptar no filme e aí entra aquele público que... Ah, mas o filme... Eu não preciso ler o livro, eu vi o filme. Então, assim, existem N públicos ali. O do cinema, ele é direcionado para aquela galera que não vai ler. Ou que leu e não vai reler. Ou então, aquela galera que nem vai fazer questão de ler o livro. Então, apesar de uma questão de investimento, eu acredito, né? Sim. A gente quer ver tantas adaptações diferentes dos próprios livros. Sim, sim. Então, eu não vou ver o filme, eu vou ver. Mas eu li o livro, eu gostei. Já deve ter uns dois anos que eu li. Eu li o que eu faço? A Agatha, ela não é uma escritora que eu amo de paixão, não. Eu não. Mas, de vez em quando, ela acaba aí me agradando. E o Nilo, a leitura, eu gostei bastante. Eu também gostei muito, assim. Eu até faço no meu Instagram lá. Eu faço um quadro que eu falo livro versus filme, né? E eu assisti o filme, eu li o livro pra ver o filme, porque eu gosto muito de Agatha Christie, assim. Eu leio bastante coisas dela e eu tinha visto o Expresso do Oriente. E eu gostei da adaptação. Eu amei. Então, eu falei, olha, então eles vão ter o mesmo feeling. E não tiveram muito não. É, o Expresso, eu amei os dois. Tanto o livro quanto o filme. O filme também achei um pouquinho algumas coisas que não colocaram. Mas eles se saíram muito bem. Eu gostei bastante. Eu gostei muito. Agora, Flávia, durante o processo de escrita do teu livro, você sofreu pelo bloqueio criativo ou não? Sofri. Esse agora também eu estou sofrendo, assim, esse bloqueio. Principalmente porque... E aí eu só... Porque, como eu disse, eu não vivo ainda da escrita. Ainda, né? Mas a gente, eu tenho outro emprego. Então, às vezes, a cabeça da gente fica muito cansada, né? Então, eu chego, me proponho a escrever nos finais de semana. E tem hora que não sai. E além do bloqueio criativo, assim, que eu sofri para escrever o livro, é quando a gente chega no momento da história e fala. E agora? Onde eu ando com isso aqui? Como que eu faço para emendar isso aqui numa coisa que eu falei lá? Atrás. Porque eu não posso deixar a ponta solta, né? Sim. E aí foi isso. E, assim, não foi o bloqueio meu criativo, não foi nem no final do livro. Porque é uma coisa que eu faço, que eu acho que as pessoas... Às vezes, você me pergunta, você começou escrevendo o quê? Eu falei, eu escrevi primeiro o final do livro. Olha! É. Eu imagino o final. Eu já tenho o final pronto. Como que eles vão terminar? E aí, quando esse final... E aí eu entendi que quando eu consegui fechar o final do livro, eu consegui entender como que ia ser o final, aí eu rompei o bloqueio. E aí a história vai fluindo. Então, eu escrevi primeiro, assim... Eu tinha a ideia na cabeça toda do livro, mas quando eu sentei e escrevi o final, eu dei... Aí a história fluiu toda, assim, na minha cabeça, foi eu amarrando as pontas pra trás. Eu achei mais fácil. Olha! É uma tática boa, né? E aí eu saí desconstruindo algumas coisas que, às vezes, eu tinha em mente. Tinha algumas centros, porque eu escrevo muito também. Eu tenho um caderninho que eu vou escrevendo as ideias que eu tenho. E aí eu... Olha, que interessante! É uma tática boa, não só pra produzir a história e concluir a escrita, né? É começar do final. Que loucura! Que coisa interessante! Como é que funciona, né? Cada estilo de escrita, cada escritor... É porque o bloqueio, na verdade, é uma estafa. Eu acredito que o bloqueio é uma estafa mental, né? É, que você fica paralisado ali. Naquele momento. Aí eu pensei e falei, gente, agora... E esse agora, esse livro que eu tô escrevendo agora, eu já tenho a ideia toda do livro. Eu já, assim, comecei... Já escrevi algumas cenas não amarradas no livro. Elas estão soltas. Elas estão soltas ainda. Não estão... Eu não coloquei ainda em capítulos. E nem fui fechando nada. As histórias estão soltas. E aí... É... Eu tô com esse bloqueio de como eu vou amarrar tudo. Aí eu lembrei... Quando eu... Simplesmente Clichê. Por que que eu também não consegui amarrar? Começar a história. E eu lembrei que eu não tenho... Aí eu lembrei que eu não tenho o final ainda desse livro. E eu falei, gente, o que tá faltando pra mim é o final. E aí, pra eu conseguir voltar e amarrar tudo. E eu comecei a escrever do primeiro. E aí eu consigo construir a história. Primeiro capítulo. Segundo capítulo. Terceiro. E assim vai. Porque eu... Eu falei, gente, eu não sei o final. Eu não sei o final do livro. E é isso. Então tá faltando. Ai, que delícia isso, gente. Saber como que cada mente funciona, né? Compratado. Agora, Flávia, você como autora publicada, qual é o conselho que você dá pra novos autores? Ah, sim. Quando eu comecei esse caminho, eu não sabia onde que ia terminar. A única coisa que eu sabia é que eu queria publicar meu livro. Eu queria contar histórias pras pessoas. Contar alguma história. Não é a minha história. Mas é uma história que vai fazer rir, vai fazer emocionar. Que vai, né? As pessoas vão gostar ou não gostar. Mas eu queria isso muito. Então, o que eu falo é pra não desistir. Mesmo se você tem um bloqueio criativo, como eu tive e estou tendo agora esse bloqueio. E eu já entendi o porquê. É se entender como escritor. Eu falo, como assim se entender como escritor? É você se entender o que você quer contar. Primeiro, você gosta de quê? Você quer falar sobre o quê? Não adianta eu falar que eu vou escrever um livro, um romance policial, sendo que eu não tenho nenhum tato pra isso. Eu gosto de ler. Mas eu não sei me infiltrar nesse caminho. E, assim, busque escritores mesmos que já são publicados e tem best-selling pra saber da vida deles, que não foi do primeiro livro que eles venceram, sabe? E não desistir. Porque eu vejo muitos escritores, assim, principalmente nacionais, que falam assim, ah, eu vou escrever, mas parece que é algo que é tão longe. Parece que as pessoas não dão o valor, né? Falar, ah, eu sou escritor, né? A gente tem muito receio de falar, eu sou um escritor. Fica, soa, ainda soa, por mais que a gente passou por muito tempo, de muitas coisas, né? Mas ainda soa como, ah, então o que mais você faz? É tipo isso. Você é escritor, mas assim, você trabalha com o quê? Não, tô falando. Entendeu? Eu escrevo livros, não, mas o que mais você faz? É isso, entende? É porque é um hobby de ser escritor, é hobby no Brasil. Isso, isso. Então não deixem que isso atrapalhe a minha escrita de vocês. Porque, igual eu falei, por mais que ainda não viva da minha escrita, porque, né, é muita, assim, eu estou almejando isso, né? Ter o segundo livro publicado e ter dedicação pra isso. Porque precisa dedicar, pra escrever a gente precisa. Por mais que eu brinque e fale assim, hoje eu não tô legal pra escrever. Não vou escrever. Mas tem que dedicar. E tem que saber se encontrar na sua escrita. Não adianta eu escrever poesia. Eu não sei escrever poesia. E eu falo, ah, vou escrever um livro de poesia. Não adianta eu escrever um livro de fantasia. Eu não sei escrever fantasia. Porque, aí falo, como que eu sei o que que eu sei escrever? É quando você entra na história e se imagina lá dentro. E você conta a história. E você vive a história. Eu brinco que quando eu terminei, eu falei, nossa, eu despedi dos meus amigos. Agora eu tô órfã de amigos. Eu falei, tchau, amigos, até a próxima. Então, é isso. Eles viram seus amigos, eles viram seus companheiros. Você tem diálogos com eles, você conversa com seus personagens. Então, você tem que saber qual é a sua vibe mesmo. O próprio, que escreveu O Iluminado, né? Stephen King, ele fala, assim, que ele escreveu um livro de romance, eu acho. E ninguém nem sabe o livro de romance. E ele fala, gente, eu não vou escrever romance porque eu não sei escrever. Eu escrevo livros de terror porque é onde eu sei. E aí vai falar, assim, ah, mas você só escreve livro de terror? Ele fala, é claro. Sim. Né? Então, assim, as pessoas queiram muito rotular os escritores como hobby. É, como a gente tem que, quem é escritor de terror, é. Aí fala, ah, você escreve. Então, assim, é parar com isso. Né? Porque os livros, eles contam histórias. Independente de que livro é, se é um romance clichê, se é terror, se é fantasia, se é um livro de vampiro, se é de lobisomem, se é de... Enfim, eles contam uma história e deixam uma história pra todo mundo, né? Pra saber de como... Exatamente. O escritor, ele tem um papel dentro da sociedade muito importante. Ele só não é valorizado. São coisas bem diferentes. Então, quando a gente escreve uma história, a gente tá colocando ali personagens com características reais. A gente tá contando, às vezes, a própria experiência. É, sem o tempo de lançamentos. Então, assim, o papel do escritor, ele é fundamental. Porque ele propaga histórias. Pessoas vão ler o seu livro. Mas, existe uma linha tênue aí do papel dele dentro da sociedade e da valorização dele dentro do seu país, dentro da sociedade. Enfim, é bem complicado. Então, no Brasil, infelizmente, os escritores são vistos como uma atividade, né? A escrita como uma atividade relacionada a um hobby. Porque é exatamente isso que você falou. Tá, você escreve, mas você faz o quê? É, é isso. Eu escrevi, tá, mas legal. E aí? Você ganha dinheiro com isso? Na verdade, a escrita no Brasil, ela não dá dinheiro, principalmente, pra escritores independentes ou iniciantes. Mas, enfim, a gente escreve por amor, evidentemente. E, infelizmente, a gente precisa ter um emprego pra poder escrever. Entendeu? A gente não escreve pra ter emprego, não. A gente tem um emprego pra escrever, que são coisas... É, como é que pode, né? É, verdade. E a gente tá tudo lá fora de modo diferenciado. É cultura, eu acho. Acredito. Cultural. Eu já vejo muito isso, cultural mesmo. A gente vê em filmes, por exemplo. Todo filme americano, assim, ou hollywoodiano, vamos dizer assim, tem séries e tudo. Você vê pessoas com livros nas mãos. Não sei se tem, né? As cafeterias têm livros, né? Hoje em dia aqui, a gente começou a ter cafeterias com livros. Mas é hábito. A pessoa abre ali o livro. Gente, a maioria dos filmes, inclusive, livros, filmes antigos. Foi Orgulho e Preconceito. Eu li porque eu vi naquele filme antigo da... Do... Ai, gente. Aquele Mensagem pra Você, da Meg Ryan com o Tom Hanks. Em que ela esperava ele com o livro, Orgulho e Preconceito e tudo. Então, assim, é um incentivo, né? Nas carinhas, assim. E a gente aqui não tem isso. Você não vê as pessoas. Não sei eu que caí dentro de um bueiro lendo, mas eu não acho que mais ninguém. Não, não. É que... Você é vingida. É o livro, hein, gente? Isso dá um conto. Caí no bueiro lendo o livro. Isso, exato. Fiquei presa da cintura pra cima. Mas, enfim, saí bem. Mas... Ô, Flávia, antes da gente fazer a rapidinha literária, que eu tô doida pra fazer a rapidinha literária com você, eu queria que você dissesse pra gente o que você pensa em relação aos e-books no mercado editorial. A gente está vendo que o livro digital está tomando conta do mercado. As pessoas estão consumindo mais por causa do preço, da praticidade, da facilidade. E os livros físicos, às vezes, não estão sendo vendidos por causa do preço, por causa do brilho. O que você pensa em relação a esse mercado livro físico versus livro digital, os e-books? Sim. Então, eu não consumo livro digital porque eu sou da antiga. Eu tenho livros físicos. Não porque é uma questão de achar que o livro digital ele é algo que está tomando o lugar do físico ou isso ou aquilo. Mas, assim, eu acho válido ter os e-books, assim, porque ele abre a oportunidade pra gente que está começando também. Porque o nosso livro, por exemplo, o meu livro não sou eu que valorizei. Não sou eu que coloquei um valor nele. A editora, ela que colocou o preço e está vendendo. Então, as pessoas falam assim, quanto custa o seu livro? Eu falo, gente, eu tenho que ver pela editora porque eu não sei falar, assim, de cabeça. Porque não sou eu que coloquei o valor, né? E aí, eu também vendo o meu livro físico. Eu mando, todo bonitinho, todo arrumadinho. Mas é um valor que eu coloquei, vamos dizer assim, que eu compro mais barato e vendo mais... Coloca um pouco, coloca um valor até mesmo pra mandar pras pessoas. Mas eu acho que o e-book, ele veio pra... Não pra tirar o lugar do livro físico. Ele veio pra dar mais oportunidades pras pessoas lerem. Porque pelo celular você consegue. Eu não consigo. As pessoas conseguem. E eu não. Então, assim, o resto da humanidade. Eu ainda sou do físico, né? Porque eu ainda... Mas... Eu não tenho o Kindle, não tenho... Assim, mas eu acho muito válido. Porque realmente os valores dos livros, eles são... Eles não são compatíveis, assim. Por mais que eu, como escritora falando isso, parece até... Né? Mas... Eu acho que é válido ter os dois. A opção dos dois, sabe? Porque quem ainda são os amantes dos livros físicos vão comprar. E quem não pode, não tem a condição, mas querem ler, por exemplo, né? Fala assim, nossa, eu vou pagar... É, o bom dia não. É. Então eu vou pagar um valor mais baixo, mas eu posso ler do meu celular e baixar ali e tudo bem. Então eu acho muito... Eu acho que veio pra... Pra ter um plus a mais, até mesmo pra incentivar a leitura. Que a gente quase não tem incentivo, né? A gente incentiva... Por exemplo, você tem esse... Esse canal com a gente maravilhoso, que é a oportunidade do escritor se posicionar. É a oportunidade de você mostrar livros. E eu acho isso muito maravilhoso, porque... Vocês também, como... Eu não sei como é que chama, né? Books Granos. Esses termos. Mas vocês que divulgam os livros e fazem questão de incentivar o livro, né? Igual do livro, não me livro. Fantástico esse nome. Já é muito... Não, maravilhoso. Eu fiquei aí, falei, nossa, muito fantástico. Do livro, não me livro. Nossa, perfeito. E assim, pra nós é muito, muito bom. E não só. Eu como leitora. Porque, igual eu disse, assim... Eu dou aula de literatura também. E eu fiz uma enquete com os meus alunos. E eles... Muitos falando assim, quem gosta de ler no primeiro dia de aula? Muitos não levantaram a mão. E eu fui falando, você gosta de ler de bi? Gosto. Então você gosta de ler. Você gosta de... Então fui desmistificando a ideia de que ler é ruim. E uma menina me chamou a atenção. Porque ela falou, Tia, eu não falo pras pessoas que eu gosto de ler. Porque as pessoas rotulam a gente. Elas acham que a gente... Que falam um monte de... E aí começaram algumas a levantarem essas questões. E quando ela falou, outras falaram, eu também tenho vergonha de falar que eu leio. Ah! Entendeu? Então, assim... É complicado, né? Porque a gente vê o leitor sendo muito... Assim... Ah, você é bobão. Você fica lendo? Ah, enquanto eu tô aqui divertindo. E quem disse que lê não diverte? É. Então a gente tem essa cultura. Infelizmente, a gente tem. Nossa, ler é a melhor coisa do mundo. Você se diverte. Você se emociona. Você aprende. Você conhece lugares. Ah, eu acho que ler é a melhor coisa. Eu falo pra todo mundo, leiam, leiam o que vocês quiserem. Mas leiam o tempo todo. Leiam de tudo. Porque a melhor coisa da vida é você poder ler e conhecer histórias magníficas que mudam a sua vida. Sim, verdade. Ô, Flávia, vamos fazer uma rapidinha literária? Sim. São sete perguntas e você não pensa. Você só responde, tá? Tá bom. Vamos lá. Fico chamada. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Sai correndo. Desculpada. Muito bom, gente. Agora, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, ver o teu livro, aonde ele está à venda, tem livro físico, tem digital, consegue pelo teu Instagram. Como é que está isso? Então, o meu livro, o e-book, ele vende pela editora, pela Viseu e pela Amazon também. E o físico pode comprar pelas plataformas, né? Ele ainda não está físico nas livrarias, mas ele pode comprar pela editora Viseu ou comigo pelo meu Instagram. No meu Instagram eu faço divulgação dele. Eu vendo também, assim, o valor um pouco a editora vende, mas eu vendo também. Porque aí eu mando com autógrafo e tudo mais, né? E aí, essa venda que eu faço, ela é você vai falar comigo, não tem uma outra pessoa, não. Quando você fala comigo pelo Instagram, isso me chama pelo direct e aí eu combino tudo com a pessoa e mando o livro lá bonitinho, vai com mimos, eu mando algumas coisinhas. E qual é o teu Instagram? É arroba Flávia underline Firmino. Muito bem, gente, eu vou deixar descrito aqui na entrevista, só que lá no canal do podcast no YouTube, o Instagram da nossa autora, para quem não conseguiu pegar aqui, vai estar descrito lá. Lembrando que o livro Simplesmente Clichê é tema de episódio exclusivo também aqui no podcast, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e evidentemente pelo YouTube, onde vocês também podem se inscrever. E não só o episódio do livro, mas também como a nossa entrevista. Flávia querida, você sobreviveu à sua primeira entrevista no podcast. Se eu tivesse uma palavra de suor pingando. É, foi tão bom. Já, ó, tirei o adesivo, o esparadrafe, como diz, o band-aid e foi muito bom. Nossa, adorei. Muito obrigada mesmo pela oportunidade e pelo incentivo à leitura mesmo como um todo, não só como escritora, mas como leitora, de a gente fazer um país mais leitor, né? Um país que entende que a leitura ela é e deve ser algo muito prazeroso. Que maravilha! Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, entre aspas, para conversar sobre o seu livro. Eu amei conhecer você, divulgar o seu trabalho, bater esse papo literário, que foi uma delícia porque você é super simpática, agradável de trocar ideia. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de divulgar o seu livro. Muitíssimo obrigada. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo e que você não pare de escrever, jamais. Pode deixar. Eu não vou parar, não. Um beijo, meu amor! Obrigada, muito obrigada, um beijo e muito mesmo obrigado por essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz, assim, viu? De verdade. E agora pronto para outras. Obrigada. eu volto sempre que você quiser. Obrigada, eu volto aqui. Um beijo. Um beijo. Ai, gente, que delícia, né? Essa foi a autora Flávia Firmino. Ela teve aqui conversando com a gente sobre simplesmente clichê. Bom, vou me despedindo por aqui. Quero agradecer o pessoal que ouviu, que vai ouvir, que está ouvindo. dizer para vocês que hoje termina a maratona de lives no meu Instagram com o link mm18 e agora eu só volto em setembro. Hoje a gente vai ter live de lançamento com a autora Daniela Castro e aí depois a gente finaliza e só volta em setembro, tá bom? Obrigada, gente, eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Até a próxima. Tchau.